O fato aconteceu no Centro Educacional Vereador Oriel Mendes Lucas, localizado próximo ao terminal rodoviário aqui de Pontes de Lacerda. A informação das cozinheiras é que elas chegaram às 6 horas da manhã para o trabalho e foi quando avistaram que os botijões já não estavam mais no local. A informação também é que esses botijões eram fechados, trancados por uma corrente e um cadeado, o que não estava no local. A outra informação é que é a segunda vez que o Centro Educacional é alvo de bandidos. Ainda não se tem a informação de por onde esses bandidos tenham entrado aqui no Centro Educacional. Se teria sido aqui logo pela frente, inclusive a gente observa ali logo em cima, uma câmera. A gente não sabe se ela está funcionando, mas se estiver provavelmente deve ter imagens de quem entrou aqui no Centro Educacional e teria levado esses quatro botijões de gás. A outra informação também é que eles podem ter entrado pelo fundo ali do Centro Educacional, onde tem um terreno baldio. Ainda são informações preliminares, a polícia militar deve ter sido acionado para o boletim de ocorrência. Nós temos informações de que o secretário de Educação, o Alain, já tem também essa informação e a partir de agora a polícia irá trabalhar com as informações dos funcionários aqui do Centro Educacional para que esse caso seja solucionado. Não é a primeira vez, segundo os funcionários, que botijões de gás são retirados aqui do Centro Educacional. Música Música Obrigado.